Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como eu farmo caranguejo. Um amigo meu tava me pedindo isso e eu falei que ia trazer um vídeo aí e não trouxe. Então hoje eu vou mostrar como eu faço, tá? Primeiramente eu vou vir aqui na costa do falcão, o lugar onde eu começo a fazer isso. Eu teleporto pra cá que é mais tranquilo. Aí eu pego desde o iniciozinho ali e vou descendo até a parte da praia. Chegou aqui. Vocês podem pular nessa direção aqui. Tem uma planta, uma fulgor gigante de geldo aqui embaixo, mas vocês não precisam matar não. Eu no caso aqui eu não vou matar, mas ela é chatinha, ela vai atrapalhar algum caranguejo aqui já. Peguei um, dois, três, quatro. Eu não sei nem porque eu tô fazendo esse vídeo, cara. Acho que todo mundo já deve conhecer isso. Olha que bonitinha ela vai ter ali. Ai, tá pegando ele. Enfim, vocês não precisam matar elas, podem vir direto no caranguejo. Já perdi a contagem aqui. Acredito eu que seja coisa de uns 20 caranguejos que devem atrapalhar nessa praia aqui. Ó, tem mais um zinho perdido aqui. Enfim. É, colha toda aqui. Vocês não precisam teletransportar, não precisam sair daqui. Aqui mais pra frente tem mais alguns caranguejos. Eu não vou matar esses bichinhos aí também, pra não perder muito tempo de vídeo. Mas, ó, olha como é que os bichos começam a brotar aqui, ó. Peguei mais um, mais dois. Aqui é foda que quando eu começar a correr atrás de um, eles começam a se espalhar e entrar debaixo da areia. Aí aqui é o mais complicado. Mas mesmo que fuja, eu vou mostrar pra vocês como pegar. É, no caso aqui nenhum fugiu. Se algum deles desaparecer... No momento que vocês correrem pra cima deles... É só vocês se afastarem um pouquinho... E voltar de novo. Que aí eles reaparecem. Põe mal, eu tenho que pegar isso aqui, maluco. Uma coisa chata de ficar buscando. Mas, enfim. Pegamos aqueles dali. Pegamos mais um ali no meio do caminho. Tem um perto das crianças assim que vai nascer, ó. Mais um. Ó, um bichinho me procurando. Outro aqui na água. Se vocês tiverem sem estamina pra correr atrás deles... É, não precisa correr. Não, é só vocês irem andando. E dá tempo na hora que ele for se enterrar na areia. Por exemplo, esse aqui, ó. Não, tem perto aqui. Deixa eu pegar os próximos. Pronto, sobrou um, ó. Eu não vou dar o dash. Eu só vou andar na direção dele, ó. Ele vai se enterrar e dá tempo de pegar. Não precisa necessariamente correr atrás deles. Enfim, aqui tem essa quantidade aí. Tem um ou outro perdido aqui nessa partezinha de água ainda. Eu não vou ficar procurando. É muito chato ficar procurando isso. Então, qual é a outra parte que eu recomendo vocês a pegar? Vocês vão vir aqui em Penhasco das Estrelas. Eu vou teletransportar para esse teleporte aqui. E por que eu vou teletransportar pra lá? Porque dali você pode voar até a Ilha Secreta. Que o pessoal diz que é secreta, que ela não é tão secreta assim. Tem como você vê de qualquer lugar ali, olhando pro oceano. Mas, pra quem não conhece, o pessoal diz que é uma Ilha Secreta. De qualquer forma, ela não é mostrada no mapa. Acho que é por isso que é chamada de Ilha Secreta. Mas, de qualquer forma, vocês vão ter que subir esse Penhasco todo. Para poder se emplanar pra lá. Se vocês tiverem feito a missão aí de reputação de Mondstadt, vocês vão ter um teleportezinho. Se vocês pegaram o level lá, pra pegar essa recompensa, vocês vão ter o teleporte. E vocês podem até salvar o teleporte lá, maluca. Isso vai ajudar muito vocês a... a ficar indo naquela Ilha toda vez que vocês precisarem. Aqui, como eu não tenho teletransport, eu tô indo andando. No caso, eu vou ir pra lá panando, tá? Vou pegar essas cílias aqui. Isso faz parte das especialidades aí de Mondstadt. Eu não fiz a missão ainda. Perdão aí pela demora. Tô deixando o vídeo bem completinho. E chegando aqui, vocês podem pular pra lá. Porém, quem tiver pouca estamina, vocês vão ter que usar uma... uma refeição aí de... de planar. Não é qualquer refeição de gastar menos estamina. O pessoal costuma pegar alguma coisinha aí, tipo, olha aqui... Ah, diminui o consumo de estamina ao correr. Nem pensa duas vezes e já pula pra lá. Use e pula pra lá. Sendo que essa aqui não é de planar. Essa aqui é de correr e escalar. Essa outra aqui é de correr e planar. Tem que ver se ela é de planar pra vocês, tá? Senão a estamina de vocês vai acabar de qualquer forma no meio da viagem aí. Aqui eu não vou planar. Não, quer dizer, eu não vou me alimentar porque eu tenho 240 de estamina. Estou indo no lugar errado, né? Pra variar. Aqui, ó. Minha estamina é de 240. E a Ember, ela tem uma passiva que ela não... que a estamina dela consome menos quando ela tá planando. Então é só eu pegar ela e planar pra lá que eu não preciso comer refeição nenhuma, tá? Chegando na ilha é só correr atrás dos caranguejozinhos. Então, galera, como vocês podem ver já estamos aqui na ilha, ó. Olha a minha estamina ali, ó. Eu não usei refeição nenhuma. E estou pisando na ilha. Chegando aqui é só correr atrás dos caranguejozinhos, ó. Aqui tem aproximadamente 20 caranguejos também, né? 20 ou 21 ou 19. É bem na... É bem essa média, tá? Aí se vocês fizerem as contas aí se vocês pegam 20 lá e 20 aqui você automaticamente tem 40 por dia. Vocês podem fazer na... No mundo aí do amiguinho sendo que se você coleta no mundo do amigo aí seu amigo fica sem. Então... Eu não sei se a pessoa... Seu amigo aí... Se ele vai fazer questão dos caranguejos se ele vai abrir mão desse caranguejo pra vocês. Mas de qualquer forma é bom vocês saberem que vocês podem farmar 40 por dia no seu próprio mundo, tá? Na verdade não é por dia porque ele tem um tempo de respaldo que eu ainda não sei eu não parei pra pensar porque eu coleto aqui de 2 em 2 dias e 3 em 3 dias e eu nem costumo mais farmar caranguejo depois que eu peguei uns 400 e poucos caranguejos eu parei de farmar eu estou com 500 e poucos agora eu estou gravando aqui eu estou catando caranguejo só pra mostrar pra vocês como eu farmava na verdade não farm, como eu farmava. Ah, esse bicho me está enchendo no saco eu não estou contando quantos caranguejos eu peguei mas eu acho que vocês estão com a contagem aí na tela, né? que vocês estão contando aí, né? Enfim, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Eu acho que já foram 20 porque eu não estou vendo mais caranguejo nenhum, tá? É claro que existem outros lugares onde tem caranguejo no jogo mas eu acho que esses dois lugares aqui são os melhores lembrando é na costa do falcão nessa praia aqui você vem daqui de cima vai descendo, descendo, descendo pegando tudo e a outra é nessa ilha aqui, tá? você pula do penhasco das estrelas pra cá se você não tiver estamina suficiente use um alimento aí que gaste menos estamina quando está planando e pule pra lá com qualquer boneco ou é só misturar os dois, né? use a Ember junto com a refeição e provavelmente vocês vão ter o o caminho aí mais fácil a trilha aí mais fácil pra chegar lá se vocês quiserem sei lá, procurar mais caranguejo essa costa de Yanguang eu não sei se é assim que se pronuncia perdão aí mas aqui também tem um cado de caranguejos é nessa eita nessa praiazinha aqui perto de Albergue de Wangshu também tem e se bobear eu acho que todas as praias aqui devem ter uma certa quantidadezinha uma outra um outro lugar que tem meta em quantidade é aqui no lago de Luhua eu acho que é assim eu botei o bagulhinho aqui na frente não sei se é isso mas acho que é isso mesmo essas partezinhas de verdezinhas aqui ó elas tem caranguejo também, tá? caso queiram farmar em grande quantidade é só procurar em todos os lugares aí mas acho que vocês não precisam também ter tanta quantidade porque o a comida lá dos adeptes que é a melhorzinha lá pra pra dar buff de dano ou buff de defesa que tem uma outrazinha lá que é buff de defesa elas consomem muito caranguejo mas não precisa ter tanto caranguejo, né? vou mostrar pra vocês aqui essa aqui é a de dano ela consome 3 caranguejos cada vez que você você faz uma porção dela pode ver aqui que eu tô com 549 caranguejos agora e a outra de defesa pelo menos a melhor de defesa que eu tenho aqui é essa outra que também usa caranguejo essa aqui eu já consome 4 então acho que não precisa ter tanta quantidade vocês podem ter sei lá 10, 20 aqui que é tranquilo é mas se quiser ter em grande quantidade é só ficar farmando aí de tempo em tempo de 3 em 3 dias vocês podem fazer esse farm aí e vocês vão ter uma grande quantidade tá? e era isso aí que eu queria tratar o vídeo então é isso obrigado por assistirem e até o próximo vídeo valeu tchau